Este homem aqui, num dia foi teu Sou tu não soubeste valorizar-lhe, valorizar-lhe Olha moça chegou minha vez, quem vai cuidar desse homem sou eu Porque ela está chique né, e tu estás com inveja não é, moça o tambor Eu sei que está a te doer, está a te doer, sei que está a te doer Ele é um bom homem, só tu não soubeste cuidar Agora está a te doer Ai ué, se está a te doer, ai ué, se está a te morder Se fica no olho, mana se fica no olho Ai ué, se está a te doer, ai ué, se está a te morder Se fica no olho, mana se fica no olho Não vem da história pra esta cara, é minha relação, relação Porque meu love está bem demais, isso não te deixa em paz Este homem agora já tem dona, já tem dona Esta dona sou eu, esta dona sou eu Para de insistir, tu não penses que não vai dar Quem está no comando sou eu, sou eu, sou eu Agora se fica no olho, no olho, moça Ai ué, se está a te doer, ai ué, se está a te morder Ai ué, se está a te doer, ai ué, se está a te morder Se fica no olho, mana se fica no olho Ah, ah, estás fora da moto, estás fora da moto Ai ué, se está a te doer, ai ué, se está a te morder Se fica no olho, mana se fica no olho Ai ué, se está a te doer, ai ué, se está a te morder Ai ué, se está a te doer, ai ué, se está a te doer Se fica no olho Se fica no olho